A gente precisava pensar em alguma coisa pra colocar no início dos vídeos aí, pra prender mais a galera. Pois é, meu irmão. Ô, o Wesley, acho que a gente podia fazer assim, ó. Ô, Tuca, vem aqui e fica sem boné. Que? Vixe se eu for sem boné. Pra quê? Tira o boné? Boa, boa. Não, não, mas ele tá... Para, homem, tá louco. Mas a galera não gostou de tirar o boné. Sim, mas no vídeo é uma coisa que eu não tenho como argumentar. Aqui não, né? Não, mas não parece o Iniesta. Tá louco, cara? Olha só como é que tá. Não, se eu tiver de cabelo cortadinho, assim não. Ah, cortadinho. Não tem graneta. Não, não, tá louco. Assim ele tá comprido. Sabe, cara, não sei, tem que pensar que tem... A Daniel Morata tem uma pesquisa ali também de galera que tá saindo do vídeo, né? Tem que prender a galera até o final, né? Pois é, ele fica assistindo até o... tudo, né? Porque eu acho que de repente no final foi só uma jogada minha, né? De repente o pessoal aparece no final dos vídeos e o cara... Ah, agora a gente não joga nada, não vou... Sim, tu quer prender o que é que a galera saiu? Eu não sei, meu. Tem que pensar numa solução e de repente a gente bota uma vinheta inicial ou bota uma resenha. Tipo, passa uma imagem e daí tem uma narração. Isso. Ou entrar uma vinheta, tipo, da MIGSL, a gente crê uma vinheta nova. Ou, sei lá, testar alguma coisa pra que naquele início já prenda mais a galera, né? E no final. E no final também, meu. Então se sentir um erro de gravação, alguma coisa... A gente também não tem um erro antes, né? Pra ter uma... É, a galera fala bastante do seu erro. Olha, eu peguei um exemplo aqui que eu gostaria de mostrar. Pera aí. Agora, tá assim a cara do MIGSL. No final de todos os vídeos a gente aparece resenhando. E aí, galera... É porque a gente pode dar um resumo do... Cara, é muito... Que nem a situação do vídeo que vai hoje. Ai, meu. É muito chato quando tem um cara assim que joga, né? É porque a gente pode falar da situação... Faz uma resenha nossa. Porque isso é um jeito de levar o cara até o final do vídeo. E dá pra gente pra galera interagir. Interagem embaixo. Claro que pra eles ficarem do começo ao fim no vídeo... Né? Só se for vídeo do pai sozinho jogando, né? Mas daí não vira vídeo, vira aula, né? Não para. Não para nunca. Bora, gurizada. Bora que hoje o jogo é bom, hein? É jogão, jogão. Hoje não dá pra pipocar, hein? É isso aí. Ó, boleiro. Vê se vai aparecer pro jogo hoje, né? Relaxa, Didi. Eu tô sempre pro jogo, né, cara? É só vocês tocar a bola em mim. Vocês sabem que o jogo acontece, né? Sabe o que o pai deixou tá até o de resenha agora, ó. Bora cartar. Bora cartar que hoje é o dia, hein? Pô, vamos aparecer pro jogo? Boleiro, aparece pro jogo, boleiro. Mas eu tô aqui, ó. Se lembra da marcação, boleiro. Mas eu tô aqui, ó. Tô tentando. Pô, boleiro, aparece pro jogo? Aparece, boleiro. E aí, boleiro, tá onde, boleiro? Tá onde, boleiro? Oi, boleiro. Pô, aqui, aqui, ó. Pô, aparece, boleiro. Ei, boleiro, ei, boleiro. Ei, boleiro, ei, boleiro. Tá se escondendo do jogo, pô. Me escondendo, Didi. Tô tentando achar a menor posição, né, cara? Menor posição? Tô se escondendo atrás da goleira. Parece que tá com medo. Que medo, cara? Pô, vamos jogar. Que isso, cara? Vamos, 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 isso. Tira, isso aí. Ô, boleiro livre, ô, boleiro livre. Olha, marca no boleiro. Olha, boleiro, tá lindo, tá lindo, tá lindo. Ei, boleiro, o que é isso? Mas olha o passo que vocês deram. Fala, boleiro. Tá vendido, boleiro. Volta, vem. Aí, ó. Vai, boleiro. Vai, 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 vai. Ei, boleiro, o que é isso, boleiro? Ô, tô aqui. Tá escondido? Tá louco, boleiro, boleiro é tu, tu tá escondido, cara. Escondido, cara. Tava tentando me livrar da marcação. Para, para, vamos ganhar o jogo, vamos. Para, mano. É só tocar em mim, tô sempre aqui. Boa! Boa, boleiro. Fala, Tuca, contigo, hein. Tuca. Vai lá, vai lá. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Vai lá, Didi. Vai, Didi. Boa, 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 boa. Didi, vamos. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa. Boa, boa, boa. Pô, cadê o boleiro? Ele foi cobrar? Tá louco, Didi. Perdemos o jogo porque não tinha mais um para cobrar o pênalti. O boleiro desapareceu, pô. Tá louco, Didi. É complicado. Essa ideia final, eu gostei, meu. Claro. Porque todo final, o cara vai querer, tipo, saber o que eles falaram. O que eles vão falar hoje? Qual foi a resenha do final, entende? De onde surgiu a ideia desse vídeo? Isso, Tio. Como é que eles chegaram até aí? É o momento de fazer o vídeo interagir com a galera, né? Não só a galera assistiu o vídeo, né? Boa, boa, boa. É, de repente a gente pode testar nesse vídeo. No final, tipo assim, que tem muito, né, meu? Tem muito cara que se esconde do jogo. Que tá, não, eu jogo, eu faço. Nossa, chama o pai pra jogar. Aí chega no jogo, o homem vai tocar a bola. Cadê o cara? E outra, e não aparece nem pra pagar, né? Não aparece nem pra pagar. Mas tem, né? Não tá falando de alguém que tá presente ou não? Não. É, tô falando de alguém que tá com uma xícara na mão. Tá, beleza. Ah, é. Mas que ninguém... É brincar. É mentira, né? Não, mas aí a questão do Didi não é nem ele que se esconde do jogo, né? É a bola que se esconde do jogo. É o jogo que se esconde dele. Não, é diferente. É, mas acho que é legal, meu. É legal. Vamos soltar um final, vamos testar, né? Faz parte. Vamos soltar um final. Comentando do jogo, dando uma riada, fazendo uma resenha, né? De onde surgiu a ideia. E também o cara ainda dá uma pegada nos caras mesmo, né? Tipo, ah, o cara que não jogou ali, daí já gera... Ah, geralmente. Já gera mais uma interação com o futebol. E quando for o jogo, tipo, vídeo do cara que joga bem, a gente fala só de mim. Sempre tem, né? Sempre tem. É um vídeo por ano, né? Eu ia terminar, né? É um vídeo de inverno, então. Esse de hoje vai dar pra ter uma noção. Se a galera gosta de conhecer mais o bastidor, depois a gente vai poder... Exatamente. É, meu. Interagindo também, né? A galera conhecendo aí. É, meu. Tem que... É, é testes. O YouTube é testes, né? Mas a galera tá muito... Eu sinto muito que a galera tá presa nas esquetes do boleiro. Nas esquetes, nas esquetes, esquetes, esquetes. Tipo, de repente, se a gente soltar alguma coisa nova, às vezes eu sinto que o público também não se dá, tipo, ah, vamos testar essa coisa nova, vamos junto com o boleiro. É, tem que testar eles, né? Tem muito testar eles também, porque tem muito feedback, assim. Ah, boleiro, se eu não tiver esquetes, se eu não estiver fazendo gol, eu não vou mais assistir. Mas acho que é legal, meu. Até pro público entender, porque, meu, é necessário mudanças, né? Tipo, das esquetes. A gente já deu uma repaginada, tá fazendo uma cara nova, entendeu? Mas agora tem outras séries que vão vir também no canal, né? Além da terceira temporada da Migué Série, que a gente tá trabalhando pra fazer, outras séries já estão engatilhadas, mas também a esquetes sempre foi o carro-chefe, né? Do canal. Esquetes sempre foram... Foi o carro-chefe do canal, né? Mas a galera também tem que ter um entendimento, tem que se permitir assistir um negócio novo, né? Ter um negócio novo e o feedback deles é importantíssimo, né, meu? É assim. Só no Miguel, o que é isso, Légué? Só no Miguel, só no Miguel, o que é isso, Légué? É o quê, papai? Foi baixa a bola, juvenil, e deixado o teu carro, jogaste aonde?